Quem mora em Goiânia e região metropolitana lembra bem que no ano passado vários bairros ficaram sem água, ou seja, o poder público já tem uma noção do que pode acontecer este ano, até mesmo porque a situação não melhorou nada. A Saneágua apresentou um plano de racionamento, mas por enquanto descartou o rodízio no abastecimento. O plano de racionamento apresentado à imprensa atende uma exigência do Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte, o documento prevê ações estruturais operacionais de comunicação e marketing. Entre as medidas estão o término, em setembro, da construção de uma adutora ligando a estação Maruborges e Meia Ponte, implantação de uma sala de situação para o monitoramento em tempo real da vazão do Rio Meia Ponte e rigor no controle de perdas de água. Mas até agora os reservatórios estão com os níveis normais. A gente tem um compromisso que a gente assumiu com a GE, que é assim, apesar do quadro hoje, o mapa está todo verde, que vocês viram, a nossa situação hoje é de pleno abastecimento, se essa situação mudar, a gente tem um compromisso formal, inclusive, de avisar com pelo menos 72 horas de antecedência. Ainda segundo o plano, um possível racionamento só entraria em prática se a vazão do Rio Meia Ponte reduzir ainda mais. O Rio Meia Ponte, que hoje capta 2.300 litros por segundo de água. As regiões, atendidas pelo sistema João Leite, que capta 2.000 litros por segundo, não sofrerão com racionamento. Mas a Sanneago não soube informar quantas pessoas poderiam ser atingidas. Caso haja necessidade de um racionamento, o plano também prevê a utilização de caminhões-pipas, que neste caso seriam utilizados para atender os setores considerados prioritários, comunidades de saúde, escolas e até presídios. Agora, para os demais clientes, apesar de a gente não acreditar que essa situação vai ocorrer, a gente vai atualizar essas informações constantemente para a população, à medida que se a vazão começar, se aproximar do momento crítico dessa situação que a gente está descrevendo, a gente vai ser transparente, vai mostrar isso tudo para a população e vai mostrar como isso vai ser gerenciado.